Olá, meus caros, aqui é o Charles e nesse vídeo nós vamos falar sobre o principal desafio do consultor empresarial para 2021. E olha, são muitos os desafios, especialmente porque os clientes dos consultores empresariais, as empresas, estão passando por muita dificuldade. São muitos os desafios dessas empresas, especialmente aqueles que foram mais afetados, como é o caso, por exemplo, de bares e restaurantes. Um terço dos bares e restaurantes, pelo menos segundo os dados da Abrazel, aqui no estado do Ceará, um terço dos restaurantes não vai mais abrir. Então, muitos setores foram afetados drasticamente, algumas cadeias produtivas foram afetadas de maneira assustadora, com demissões em massa. Realmente muito temerário, o momento é muito turbulento para os clientes e, claro, é muito turbulento para o consultor também. E todos esses desafios, que têm vários aspectos, tanto em relação ao segmento, em relação ao posicionamento do consultor, tudo isso afeta os obstáculos que estão se desenhando para o ano de 2021 para a consultoria empresarial. Todos esses aspectos, todos esses desafios, convergem para uma coisa só, um ponto comum. O empresário tem que se reinventar e o consultor tem que se reinventar também. Eu diria que o maior desafio do consultor para 2021 é se reinventar para poder atender adequadamente as novas demandas dessas empresas que também estão precisando se reinventar. As empresas precisaram rever seus processos, rever seus posicionamentos, rever portfólio, rever inclusive se valia a pena ou não continuar em atividade. Os problemas que as empresas estão enfrentando hoje são completamente diferentes dos que a gente observava antes dessa pandemia. Ninguém estava preparado para uma pandemia dessas proporções que gerasse tantos desafios para a classe empresarial, para as pessoas. Ninguém estava preparado para isso e aí as empresas tiveram que repensar todos os aspectos das suas atividades, dos seus processos e elas hoje têm problemas diferentes, são novos problemas, são novos desafios. E o consultor empresarial precisa se reinventar também para resolver esses novos problemas. Um problema muito sério que está acontecendo com muitas empresas é a redução de quadro, é o clima de incerteza dentro da empresa, clima organizacional terrível, as pessoas com medo, pouca motivação, as pessoas desmotivadas, assustadas, temerosas. E isso faz com que a empresa tenha uma perda extra de produtividade, porque o funcionário está preocupado, ele está trabalhando tenso. E isso é um problema para as empresas. O consultor empresarial precisa se adaptar a essas novas necessidades, a esses novos problemas que as empresas estão enfrentando, para poder ajudar de fato essas empresas, para poder contribuir com aquilo que as empresas estão precisando nesse momento. As empresas, de modo geral, estão precisando de outro tipo de solução nesse momento. É claro que a gente sabe que alguns setores foram mais afetados, outros menos, alguns inclusive tiveram aí algumas vantagens. Foram até, tiveram até crescimento em razão dessa paralisação e desse problema todo aí que a pandemia trouxe. A gente sabe que, por exemplo, os supermercados tiveram crescimento, farmácias tiveram crescimento. A gente sabe que isso aconteceu, mas isso não é a grande maioria. E o consultor precisa estar preparado para ajudar as empresas a resolver seus problemas conforme a necessidade delas hoje, conforme as condições também das empresas. Se você é um consultor mais tradicional, daquele que sempre trabalhou pela indicação de um cliente indicando para o outro, ou de familiares e amigos que fazem a indicação do seu trabalho, provavelmente você está com mais dificuldade. Agora, se você é um consultor que tem um perfil mais disruptivo, que já utiliza internet para negócios, que já tem um portfólio de cursos online que você disponibiliza, se você já adota, por exemplo, o conceito de educação corporativa assistida, onde o empresário adquire um treinamento ou para ele ou para a equipe, e que a implantação dessas ferramentas é feita com o acompanhamento do consultor. Se você já tem esse modelo, se você já atua com esse modelo, provavelmente você já está obtendo mais êxito. Então, você precisa se reinventar, se adaptar. Adaptabilidade é a palavra-chave nesse momento para o consultor empresarial. Se adaptar, mudar, aprender coisas novas, novas habilidades, para ajudar as empresas em novas necessidades. Imagine que as empresas hoje estão necessitando muito mais, ou pelo menos despertaram mais para a internet depois desse período de pandemia. Passaram a observar a internet com outros olhos, inclusive como um canalizador de negócios. E eu não estou falando só de e-commerce, não, porque alguns segmentos até têm dificuldade de implantar e-commerce. Por exemplo, varejo de peças é muito difícil de implantar um e-commerce no varejo de peças. São 25 mil itens, e os itens do varejo de peças, nem sempre o usuário, aquele cara que vai comprar, que é o usuário do carro, ele sabe instalar. Então, é mais fácil ele procurar na oficina e a oficina buscar o varejo de peças. A gente sabe que o e-commerce é mais complicado, mais complexo para alguns segmentos. Então, eu não estou falando só do e-commerce, mas eu estou falando de usar a internet para atrair clientes para as suas lojas. E você, como consultor, tem que estar com isso no seu repertório. Essa capacidade de ajudar o seu cliente a utilizar a internet, os meios digitais, as ferramentas digitais, para atrair mais clientes. E aí, se você consegue ajudar o teu cliente a utilizar meios digitais para atrair clientes ou para vender pela internet, cara, você está levando uma grande solução. Uma outra coisa que as empresas também estão vivendo, nesse clima de tensão entre os seus funcionários, sem saber quem fica, quem vai, é hora de você propor ao empresário, motivar essas pessoas, criar dentro da empresa um outro clima, um clima de mais segurança, para que as pessoas consigam trabalhar com mais tranquilidade. E é importante você abrir esse diálogo com o empresário, da importância de ele assumir mesmo o papel de líder, de tomar a frente e tranquilizar as pessoas dentro da empresa. Se ele não tem essa habilidade, que ele traga o consultor para dentro da técnica, dentro da boa técnica de gestão, motivar essas pessoas, deixar claro, levar a mensagem do empresário para a sua equipe. Você, como consultor empresarial, você pode abrir esse diálogo com o empresário e não só em relação ao seu processo, que precisa, é importante você rever o seu processo, é importante você rever o seu portfólio, aquilo que se oferece, sua proposta de valor, tudo isso é importante você rever. Mas não só esses aspectos, como que você se posiciona hoje para construir autoridade, respeito, atrair o empresário que está precisando da tua mensagem. Como é que você está fazendo hoje, como é que você está utilizando hoje os meios para entregar a sua consultoria. Você já faz uma consultoria online, por exemplo, você já tem um modelo de educação corporativa assistida, você já tem um portfólio de cursos online, que hoje também é uma grande fonte de receita para o consultor empresarial, é ter treinamentos online. A gente tem aqui na OICS vários treinamentos online e a gente disponibiliza isso. E tivemos um grande crescimento de receita em razão da maior demanda pelo consumo de produtos digitais, de infoprodutos. Cadê o seu e-book? Cadê o seu curso? Tudo isso você pode ter dentro de uma plataforma, uma plataforma digital, e distribuir isso para o seu cliente. Eu diria que o maior desafio do consultor empresarial, nesse momento, é fazer essa mudança de dentro para fora, deixar para trás o velho e abraçar algo novo, ter um novo posicionamento, rever o seu portfólio, rever os seus processos, se conectar com pessoas que estejam dentro desse cenário, vivendo já esse cenário digital, utilizar os meios digitais para mostrar, para levar sua mensagem para o empresário, mostrar que você tem meios para resolver o problema do empresário, de ajudá-lo nesse momento de dificuldade, nesse momento de turbulência. Primeiro passo, você precisa identificar quais são as dores do empresário, nesse momento, no segmento que você escolheu, ou talvez migrar para um outro segmento, que você observa que tem condição de atender, mas enfim, você precisa construir uma nova mensagem, construir um novo processo de entrega, fazer uma nova promessa, e buscar meios para que o empresário te veja, que ele escute a sua mensagem, usando as mídias sociais e as ferramentas digitais, para levar, de fato, a sua mensagem. Porque eu vejo muito consultor postando foto da família, postando foto na praia, e isso é importante também, as pessoas se conectam com pessoas. Mas se você fizer só isso, o empresário nunca vai entender que você tem condição de resolver o problema dele. Então é hora de usar as mídias sociais de maneira profissional. As empresas estão precisando se profissionalizar, mas você, como consultor empresarial, está precisando se profissionalizar também, não só na parte técnica, mas na capacidade de levar a tua mensagem para quem precisa te ouvir. Aquela pessoa cujo problema você consegue resolver, mas você só chega nela se você tiver meios profissionais para alcançar essa pessoa, fazer ela te ouvir e assim te demandar. O empresário que está precisando hoje de uma solução imediata, de tomar uma decisão rápida, se você chega com a mensagem certa, esse cara vai ouvir e vai dizer nossa, eu preciso conversar com esse consultor. Ele já vai te ligar, vai te mandar mensagem, vai querer conversar com você. Essencialmente é isso. Então tenha como desafio para 2021 repensar o seu negócio, repensar a sua forma de prospectar, repensar a sua maneira de conquistar clientes, repensar a sua maneira de entregar o seu conteúdo, de entregar o seu conhecimento, de entregar a sua consultoria. Enfim, produzir essa mudança mesmo de dentro para fora e se reinventar, adquirindo novas habilidades. Muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.